Sábado, 29 de março, estamos iniciando o JCVM Notícias. Boa tarde, oração da grande construção acumulada com oração dos antepassados, no Jurei Center, Vila Matilde. Com o empenho dos missionários e colaboradores, a oração da grande construção foi realizada num clima de muita harmonia. O ministro Alberto explanou o tema Missionário da Salvação, enfatizando os quatro pontos importantes. Jurei, leitura de ensinamento, ser altruísta e ser pioneiro da salvação. Veja como foi o culto mensal no solo sagrado deste mês. Após o culto, os caravanistas do Jurei Center, Vila Matilde, fizeram a oração com o assessor de ministro, Rogério Correia. Para depois, cair na folia. Música Assista a dedicação inaugural Encontro com Moura. Amor. São 18 pessoas com a hora 19. É um ato raro, sabe que tem pessoas aqui que nem vem na igreja. Mas estava bom atrás? Não estava. Então, se está purificando, eu sei que é amor de Deus, que eu estou ficando mais próxima dele. Então, o que eu tenho que ter? Gratidão. Essa é a importância. Você, ao momento que o teu espírito entende esse significado, você vai purificar e vai dizer, moço, pode estar doendo. Legal, né pessoal? Bem você também participar. Culto mensal de gratidão no Jurei Center de Vila Matilde. Em nosso culto de gratidão, as professoras de Quebana comemoraram o Hanakai da primeira flor do ano decorando a igreja. O ministro Alberto foi convidado a participar da montagem da Iketana do Altar. A professora Lúcia expôs o propósito do Hanakai. O Hanakai é a cerimônia em que manifestamos nosso mais puro sentimento de gratidão. A Deus, pela permissão concedida a cada uma, a formação do paraíso terrestre através da flor. O senhor João Henrique Cacalano explanou sua experiência do fé. Consegui uma entrevista no dia seguinte. Cheguei na entrevista no dia seguinte, o senhor que estava lá, o dono da empresa, me olhou e falou que você está contratado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não sei, eu baixei. O ministro Alberto falou sobre o ensinamento do mês, sermão, jurei e felicidade. A cantina desse mês esteve a todo vapor, no comando de dona Luísa Tauada e dona Oberti Miachir, fazendo deliciosos pastéis. ACanada Zenãτ AACA AQUÍ A AAAA AACA AACA Se você está com fome, com vontade de comer aquela comida maravilhosa, aquele tempero gostoso e caseiro, participe da nossa feijoada de confraternização para a reforma do Jurei Center Vila Matilde. Ela será realizada no próximo culto de gratidão. Os valores são de R$ 10,15. Venha participar conosco da feijoada de confraternização. Muito obrigado. Ikebana Sanguerzo apresenta Expo Ikebana 2014 no Jurei Center Vila Matilde. Exposições Shows variados Em abril, aguarde. No repórter especial deste mês, entenda a diferença entre agricultura convencional e agricultura natural. Assista a matéria. Hoje em dia, nos deparamos com uma infinidade de alimentos. Mas sempre nos perguntamos se eles realmente fazem bem à saúde. A alimentação convencional se fez necessária devido à demanda mundial por alimentos. Foram desenvolvidas tecnologias como fertilizantes para acelerar o processo de crescimento das culturas, agrotóxicos para combater as pragas e hormônios de crescimento para a pecuária. No entanto, essas novas tecnologias alteraram geneticamente os produtos e, com o passar dos anos, de forma acumulativa, tornando-os venenosos, causando doenças para o ser humano. A alimentação orgânica é baseada na isenção dessas tecnologias. O cultivo e a preparação do solo são mais trabalhosos. Os cuidados também, pois não são livres de pragas, não sendo possível o cultivo em grande escala. Esta modalidade pode ser usada domesticamente em pequena escala, tornando possível uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, fertilizantes e hormônios. Estão removendo a terra aqui, afofando a terra, preparando para fazer um novo tangil. Estamos removendo aí o mato que estava aqui, que a gente virou para poder ajudar na adubação. Então, vamos remover esta terra toda aqui, deixar ela descansar, fazer uma cobertura com a terra preta do seu lado, a terra vegetal. Passados aproximadamente 10 dias, nós já vamos começar a realizar um plantio aqui, colocar algumas mudas. Posteriormente, fazer uma saqueadura também, entendeu? Prepare para ver a nova órbita do JCVN, também conhecido como jovem semigramatídeo. É isso aí. Solo bom é solo que vem vindo. Tem centenas destas aqui. Proibida a entrada de pescadores, hein? Nós temos aquela removida no solo, já planamos um pouco. Agora nós vamos trabalhar com a cobertura de terra vegetal, para deixar isso bem, bem no ponto de receber as nossas mudas que vão gerar mil esculturas curtas, mil fáceis. São 4,5 mil esculturas, portuberos, hortalistas e afins da rota do JCVN da Natura. Fecha uma de as minhas sacadas, né? Essa aqui é a cobertura vegetal, um status vegetal riquíssimo, material orgânico e imprescindível para você preparar a sua obra. Todo esse material aqui eu vou aproveitar ali, a gente vai colocar ali, material orgânico para a terra ficar cada vez melhor. Nada se perde aqui, tudo pode ser e deve ser aproveitado, pode fazer que dá certo. Gente boa tarde, estamos aqui dando sequência ao nosso trabalho no nosso novo horto aqui que descende a Dinamatilde. Nós temos uma maneira diferente de ver as coisas, nós misciânicos. Nós sabemos que o solo tem vida, portanto ele tem sentimento, ele tem vontade e tem pensamento também. Bem como essas sementes que aqui estão também são dotadas de sentimento, de vontade e de pensamento. O que que nós vamos fazer agora, antes de realizar aquela prática né, que naturalmente todos, talvez um dia tenham praticado, enfim. Nós vamos falar com o solo, nós vamos falar aqui, vou pedir aqui ó, para essa terra, vou comunicar né, vou explicar para ela que o nosso objetivo aqui é fazer esse plantio, entendeu? Para que muitas pessoas possam, através desse processo que se dará, visualizar literalmente a manifestação de Deus através do milagre da vida, que se dará a partir da junção daquelas sementes com essa terra. Eu estou comunicando agora, nessa terra, que esse é o meu objetivo, que esse é o nosso objetivo. Aqui está a terra, bem como, a mesma coisa eu falo, aqui pelas sementinhas, digo elas que, o objetivo de elas estarem sendo lançadas agora, nesse solo, nessa terra, é de que a junção dos dois possa nos trazer um resultado que vem a ser o milagre da vida. E que muitas pessoas que vão contemplar isso, possam ter a sensação, né, de literalmente assistir a manifestação de Deus através desse processo. No encontro do solo que tem vida, vontade e pensamento, com a semente que também tem vida, tem vontade e tem pensamento. Então, nós vamos realizar aqui esse processo. Fátima, vamos fazer uma canaletinha aqui, uma canaletinha rasa, tá? Vamos fazer primeiro aqui, ó, isso, de meio centímetro. A gente vai lançar aqui a semente. Se você conseguir dar uma tomada aí, pode, olha só. É só para cobrir a semente, tá? Vamos fazer mais uma aqui. Ou melhor, uma aqui, ó. Essa semente é pequena, né Eduardo? É uma semente pequena. Uma semente mais escura, né? A gente só cobre aqui, ó. Reparem que eu fiz essa canaleta, né? Com o dedo. Com profundidade de meio centímetro no máximo. E aí você cobre a terra aqui. Toda a semente, isso é verdade, né? Com a terra. Suavemente. Após o que? Nós vamos molhar. Suavemente. E, todos os dias, daqui em diante, nós vamos estar molhando. O solo tem que estar úmido. Não pode estar seco, tá? Para que essa reação todo ocorra. Que a gente possa ver, então, a primeira semeadura da horta do Jurei Center Vila Matilde. Valeu. Agenda básica de atividades do mês de abril do Jurei Center Vila Matilde. Dia 5 de abril, culto mensal de gratidão no solo sagrado, às 9 horas. Dia 12 de abril, culto mensal de gratidão no Jurei Center Vila Matilde, às 17 horas. Dia 26 de abril, outorga da luz divina no Seatatua Pé, às 15 horas. Dia 26 de abril, oração da grande construção acumulada com oração dos antepassados no Jurei Center Vila Matilde, às 17 horas. Boa tarde. Nesse mês, no dia 8 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, sendo uma injustiça comemorar o Dia da Mulher em apenas um dia. Deveríamos manifestar nossas homenagens e gratidão todos os dias a todas as mulheres, principalmente aquelas do nosso convívio, pelo que elas representam em nossas vidas. Portanto, venho aqui, em nome do responsável do Jurei Center da Vila Matilde, ministro Alberto, em nome do JCVM Notícias e de toda a equipe das 567 Produções, parabenizar e prestar nossas homenagens a todas vocês, mulheres. O nosso muito obrigado por vocês existirem em nossas vidas. Para refletir, se é a crise que abre caminho para o progresso, ela deixa de ser crise. Mokichi Okada. Estamos encerrando o JCVM Notícias. Até o mês que vem. Tchau, até mais. Muito obrigado.